Companheiras e companheiros, nós vamos fazer uma campanha esse ano muito diferente da campanha de 2014. Primeiro porque há um golpe de Estado em andamento. Afastaram a Presidenta da República sem nenhum motivo legal e nós queremos que ela retorne antes do fim do processo eleitoral. Para isso, nós vamos precisar dialogar com a população, muita luta, muita mobilização. A outra diferença é que não há mais o financiamento empresarial, o que é bom para nós, porque acaba com o peso do poder econômico e traz de volta campanhas voluntárias. Nós queremos campanhas militantes, com muita participação, com muito diálogo, defendendo o PT, defendendo as realizações dos nossos governos e lutando em defesa da democracia. Porque o que ocorreu agora foi um golpe contra a democracia. Não foi só contra a Presidenta Dilma e o PT, foi contra a democracia. Porque uma Presidenta eleita é afastada para que assuma alguém que não tem um voto, um Presidente usurpador. Mas nós não vamos só discutir as questões nacionais. Nós temos que apresentar propostas locais, fazer alianças com princípios, num campo que está muito bem demarcado pela Resolução da Executiva Nacional. E esse voluntariado para as nossas campanhas de vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas, só virá se a gente tiver capacidade política de explicar para as pessoas o que está acontecendo, qual é a importância dos nossos governos e mostrar os prejuízos que o governo Temer já está trazendo para a população. Por exemplo, estão suprimindo 2 milhões de moradias no Minha Casa Minha Vida. Estão ameaçando instituir mais medicina privada e sacrificar mais médicos. Estão ameaçando acabar com as aposentadorias, instituindo idade mínima e já prejudicando quem está no mercado de trabalho atualmente. São medidas impopulares, medidas que são retrocesso em relação ao que o país vem avançando. E isso vai ser discutido e produzirá impacto na vida dos municípios, das cidades, das pessoas que moram nas cidades onde nós vamos disputar a eleição. Por isso, o PT precisa ser defendido nessas eleições com propostas, ideias e, principalmente, trazendo muita gente para participar das campanhas, de forma voluntária, consciente e militante. Música Música Música